Lucas 23, 43, 44, Jesus estava morrendo na cruz e o ladrão do seu lado, né? E o ladrão, tem o pessoal que fala o bom ladrão, né? O cara que se arrependeu, não tem bom ladrão, mas o cara que se arrependeu, ele falou Senhor, lembra-te de mim, não sei o que lá, quando ele entra no paraíso. E aí Jesus disse pra ele assim, em verdade te digo hoje, né? Ainda hoje, não, em verdade te digo hoje, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a frase em português, em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Adventista, por exemplo, vai dizer isso que você está falando. É, o Gabriel Rodrigo Silva falando isso. Então, os adventistas vão dizer assim, não, é que tem uma vírgula depois da palavra hoje. Que em verdade vos digo, hoje estarás comigo no paraíso. Só tem um problema, que o grego não tem vírgula. Então não é verdade, essa historinha da vírgula não dá certo. Claro que tem pausas e tal, tudo mais, não é minha especialidade o grego, mas grego seguramente não tem vírgula. É só dar um Google aí, vocês vão ver, o grego coine, o grego do Novo Testamento não tem vírgula, não existe. Então, aí a gente parte para uma outra perspectiva de análise. Qual que é a perspectiva? O estilo literário. O que é estilo literário, cara? Eu vou te explicar. Estilo literário, tipo assim, como aquela pessoa geralmente fala. Então, Jesus, ele tinha mania, especialmente no evangelho de João e tal. Ele sempre diz assim, em verdade, em verdade vos digo. Ele é uma ênfase. Lego, Lego, ele fala em verdade, em verdade vos digo e tal. Aí ele fala a frase. Ou, em verdade vos digo, e manda o papo reto lá na hora. Em verdade vos digo, pá, e já fala o que ele quer falar. Esse é o estilo literário de Jesus. A forma que ele fala. Na cruz ele está morrendo com dores e tal. Será que ali era o momento de inventar um novo estilo de fala? Parece que não. Porque imagina que você está morrendo, você vai pensar, não, agora a partir de agora eu vou falar diferente, eu vou começar a falar desse jeito. Não dá. Então, se Jesus está obedecendo o mesmo estilo que ele sempre obedeceu todos, absolutamente todas as outras ocorrências, todas, estou falando de algumas dezenas de ocorrências, onde todas ele diz, em verdade te digo e fala o que ele quer. Então, ali ele não estaria inventando um novo jeito de falar. O que ele está dizendo? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ele não está dizendo, tipo assim, eu te falo assim, cara, eu te falo hoje. O hoje é superfluo, é subentendido. Não tem como, eu te falo amanhã. É, entendeu? Então, amanhã inclusive ele ia estar morto na sepultura. Entendeu? Então, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, a ideia, o cristianismo universal, a história do cristianismo entende que aquele texto de Lucas 23, acho que é 43, ele está dizendo, em verdade te digo que naquele dia, hoje, naquele dia, estarás comigo no paraíso. Entendeu? Então, que Jesus levou esse bandido arrependido, a alma dele, no caso, para o paraíso naquele mesmo dia. Entendi. É que eu já vi algumas pregações, inclusive do Rodrigo Silva, que ele fala que o mestrado dele foi em cima desse versículo. E ele também explica que a palavra cemitério vem do, não sei se é grego, o emitério, que significa descanso. Ele usa disso para dizer que você descansa. Aí a gente está saindo, a gente vai entrar em outra discussão, igualmente teológica e profunda. É porque o adventismo, ele defende uma ideia, o nome técnico disso seria, vou falar o nome técnico, porque eu não estou lembrando, vamos lá. O nome técnico desse negócio se chama psicopanirrismo. O que é isso? É a doutrina do sono da alma do morto. Então, é como se você é um salvo e morrer agora, a sua alma fica em repouso, você fica dormindo. E você acorda na volta de Cristo. Só que você não vai perceber que se for daqui mil anos, que passou mil anos, é como se você dorme e você não percebe que passou seis horas. Não percebe, parece que foi rápido. Parece que foi rápido. Então, essa é a doutrina, é uma doutrina central do adventismo. Mas a Bíblia, ela não trabalha nessa perspectiva. Por exemplo, em Lucas 16, 19, tem o rico e o Lázaro, não sei se você lembra. E lá, fala assim, no inferno, no inferno, a palavra lá é grega, é rádios. No rádio, estando em tormentos, ele levantou os olhos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E disse para o Abraão, pai Abraão, manda o Lázaro que molhe na ponta do dedo na água, me refresca a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. E o Abraão fala para ele, não, já era, você teve sua oportunidade. Isso depois da morte. Se esses caras estão dormindo, como é que essas conversas estão acontecendo? Entende? Então, lá em Mateus capítulo 6, eu estou em dúvida se é o capítulo 6 ou o capítulo 7, também tem as almas daqueles que foram decapitados por não receber a imagem, o sinal da besta. Eles foram decapitados, perseguidos durante a grande tribulação, e eles estão mortos debaixo do altar, clamando por vingança. Eles estão falando, senhor, até quando a gente vai ficar esperando? Até quando o senhor vai demorar para vingar a nossa morte e tal, não sei o que lá. Então, essas duas passagens bíblicas não coadunam com a ideia de uma morte que é um sono, entendeu? Que a pessoa fica dormindo. Só uma coisa, aquela do Rick Lázaro era uma parábola ou aconteceu mesmo? Alguns vão dizer que é uma parábola, mas a construção dela é diferente de uma parábola. Primeiro, Jesus não disse que é uma parábola. Algumas vezes, Jesus, o texto, o autor, ele vai dizer, ele lhes propôs uma parábola dizendo, não é o caso do Rick Lázaro. E em nenhuma outra parábola, Jesus contou mais ou menos umas 42 parábolas. O recurso parabólico de Jesus era muito grande. Nenhuma da... Tira essa. Vamos tirar essa que está sob júdices. A gente está entendendo se é parábola ou se não é. Então, tira essa. Vamos dizer que tem 41 parábolas na Bíblia ditas por Jesus. Em nenhuma vez, Jesus disse um nome numa parábola de uma pessoa. Aí volta de novo para a questão do estilo literário. Então, será que Jesus, no Rick Lázaro, está inventando um novo jeito de fazer parábola? Parece que não, porque... Ele deu nome ali. E depois dela, ele nunca mais falou de novo. Então, não combina, entendeu? Lá tem o nome do Lázaro, que é um mendigo. Havia um homem chamado Lázaro, ele disse. Tem um Abraão lá no meio também. O próprio Abraão. O rico fala com o Abraão. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda que Lázaro molhe a ponta do... Quer dizer, então... Porque o que é parábola? Parábola é uma historinha fictícia para elucidar um fato real. Se a parábola... Mas a parábola, ela não aconteceu. Então, se aquilo não aconteceu, então é mentira. Entendeu? Porque ele está envolvendo pessoas reais. Quais pessoas reais? Ele está envolvendo o Abraão. Ele está envolvendo o Lázaro, ele está envolvendo o Rico. Então, se aquilo não aconteceu, por que ele está colocando nomes de pessoas que realmente existiram? Não teria sentido, né? Não faz sentido. Entendi. Então, isso caminha para... Isso aponta para que não seja exatamente uma parábola, mas um fato.